Não, eu vou botar no chinelo. Não, a gente já tava indo, já. Foi bem maior que eu brilho. Não, a gente já tava indo. Já aconteceu um negócio comigo ontem, já tô nessa. Ah, tá. Não é discórdia. Ai, nossa, eu tô nessa situação de desconforto. Eu tô meio câmera lenta, eu imagino. Eu tô aqui, qualquer coisa. Mas eu sei que, às vezes, é só uma questão.